Seja muito bem-vindo ao Mário Massini, ele é youtuber e marketing digital e no vídeo de hoje nós vamos preparar o seu canal para fazer live Ué Mário, o que que tá havendo? Eu vou preparar pelo seguinte, eu não fazia live, tô começando a fazer agora porque o YouTube, eu tenho notado que o YouTube tem incentivado muito e tem distribuído bastante as lives Hoje em dia, toda hora você recebe a notificação que tem alguém que você segue fazendo live E pra isso eu precisei estudar pra aprender a configurar o meu canal e descobri que eu também tinha que configurar o OBS Como eu trabalho já com OBS, eu configurei o meu canal e depois configurei o OBS E vou passar essa informação pra vocês, pra vocês ficarem já prontinhos do dia que eu resolvi fazer live Só que dessa vez eu não vou aparecer no cantinho do vídeo porque eu me enrolei todo, eu fiquei todo enrolado Eu gravava com OBS, eu gravava o OBS com outro e no final não conseguia aparecer do lado Então a gente se encontra no final desse vídeo Até lá! Para você poder fazer a live do seu canal do YouTube você pode vir aqui no seu ícone YouTube Studio E aqui dentro do YouTube Studio você vai ter que vir aqui em configurações canal e procurar por qualificações de recurso Recurso padrão, enviar está sempre Recurso intermediário, vídeo com mais de 15 minutos miniatura personalizada e transmissão ao vivo Você tem que estar com esse recurso aqui ativado Caso você não tenha, você vai ter que colocar o número de telefone YouTube fazer a verificação Daí em diante você vai poder Fazer os vídeos com mais de 15 minutos Colocar miniatura personalizada E o nosso objetivo aqui que é transmissão ao vivo E também vai poder ter a contestação de reivindicação Mas o nosso negócio é transmissão ao vivo Então você tem que estar verificado Vou fechar aqui E para fazer a transmissão depois de estar verificado é muito simples Você pode vir aqui em criar E clicar em transmissão ao vivo Ou pura e simplesmente Nesse botão aqui de transmissão ao vivo Que eu vou clicar agora Então como nós não temos nenhuma live ainda Ela está aqui em gerenciar Você tem as opções Esta é a nova sala de controle ao vivo do YouTube Quando você quer transmitir ao vivo Agora mesmo Configure sua transmissão ao vivo agora Não se preocupe Você poderá revisar as configurações Antes da transmissão começar Se você clicar no saiba mais Você é levado Para a central de ajuda do YouTube Para a comunidade Essas coisas Só vou clicar essa vez Vou retornar E você tem aqui depois Programe uma transmissão E você tem aqui o depois também Programe uma transmissão para outro momento Você pode até mesmo prepará-la com antecedência Mas no nosso caso Nós vamos começar aqui pelo agora mesmo Nós vamos configurar Como se fosse fazer a live nesse momento Iniciar Webcam integrada Recomendado para criadores de conteúdos iniciantes Nenhuma configuração é necessária Use a Webcam para transmitir ao vivo De maneira simples No nosso caso Nós vamos associar Ao OBS Studio Então tem que ser aqui de baixo Software para streaming Software para streaming Exige um software adicional Adicione sobreposições Novos gráficos E muito mais É o nosso caso Vamos clicar aqui em ir Vai abrir a tela Que é a tela de configuração da live Aqui ela está falando para a gente ativar a monetização Quando exibir anúncio Dando uma dica para a gente Exiba anúncios para ganhar dinheiro Durante a sua transmissão ao vivo Não permitimos que os anúncios aparecerão Para todos os espectadores E sua transmissão não será interrompida Deixa eu fechar aqui Aí ele manda mais um recado aqui É a primeira vez que nós estamos vindo Ele está fazendo um tour Explore a nova sala de controle ao vivo do YouTube Agora estamos na parte interna Aqui ó Fazer a transmissão E aqui É como você configura Normalmente os seus vídeos né No caso do título aqui Eu configurei a live para tirando Dúvidas de inscritos Deixa eu botar editado aqui Para vocês entenderem Ela vai ser assim ó Título É como se eu estivesse configurando Título Aqui na parte do corpo Eu vou até repetir Essa aqui Copiar Vai ficar antes das minhas hashtags Que é o meu padrão de envio Tá ok Vamos descer aqui Vamos ver o que ele vai pedir Ó A visibilidade está não listado Você pode deixar não listado Para liberá-lo depois Ou se você quiser Você já pode deixar em público Que logo que você acabar de configurar Você vai ter a chance de configurar novamente E recomeçar Mas vamos dizer aqui Vou deixar ele não listado Restrição Nenhuma Categoria entretenimento Miniatura Eu vou buscar uma miniatura Eu fiz uma miniatura para cá Só para a gente poder fazer esse teste Live 01 Playlist Selecionar Playlist de live Monetização Youtube Posso botar quantas quiser Vou botar essas quatro aqui Concluído Aqui embaixo Não é Aqui é toda a configuração mesmo Que nós já temos no canal Então eu coloquei promoção paga Tudo normal As tags Você pode acrescentar E aqui nas tags Eu já tenho minha pré-definição Mas como é uma live Vou acrescentar live Primeira live Tirando dúvidas de inscritos Que é o título Live 2022 Aí você vai colocando As tags Como sempre Para poder ranquear Que a gente usa E também no caso da live Que depois vai ficar aberto Para ajudar a encontrar A própria live Se alguém for procurar Live 2022 Live Live Mari Massini Bom e bem lembrado Essas coisas todas Como se eu estivesse configurando Um canal para ranqueamento mesmo O idioma português Data e local da gravação Você pode botar A data Também deixar em branco Licença para o YouTube Tudo normal Como exatamente Nós fazemos para o vídeo E aqui personalização Chat ao vivo Vou deixar chat ao vivo Modo de participante Quem pode ver a mensagem Qualquer um Com inscritos Vamos colocar inscrito Porque é uma forma Da pessoa que está Na nossa live Se inscrever no canal Porque se ela deixar Qualquer um Qualquer um pode mandar Mensagem inscrito ou não Pode mandar pergunta No caso inscrito ou não E aqui tem tempo De minuto de inscrição Pode ser um minuto Cinco minutos Só quero que ele Mande mensagem Depois de cinco minutos De inscrição Mas não Vamos facilitar Um minuto Se inscreveu Um minuto após Já pode mandar mensagem Atrás da mensagem Quando temos Participantes Precisarão esperar Entre o envio de mensagem Isso aqui é bom Vou marcar aqui Para evitar spam Eu não sei nem se Como o modo de registração Você controla Postar os comentários Definindo o limite de tempo E cada pessoa pode ver A pessoa só fica O tempo todo Mandando mensagem Vamos colocar aqui Vinte segundos Em vinte segundos De vinte e vinte segundos Ele pode mandar Uma mensagem Para não ficar O tempo todo Como spam Edit moderadores Palavras na lista De bloqueio E outros itens Nas configurações Da comunidade Isso eu já tenho Editado lá Redirecionar em tempo real Com esse recurso Você pode iniciar Um evento Logo após o outro Também a configuração De live O importante Está mesmo aqui No que nós estamos fazendo Agora Monetização Como foi sugerido lá Vamos monetizar a live Eu sou monetizado Eu tenho acesso A monetização E agora eu vou clicar Em salvar Está configurado Essa primeira parte Da nossa live Já apareceu aqui do lado Modo de restrição De chat está ativado Enviar mensagem A cada vinte segundos Mário Massini Ativou o modo Exclusivo para inscritos Somente inscritos No canal Há pelo menos um minuto Ou mais Podem ver mensagem Então aqui Está botando as regras Para quem estiver chegando Saber as regras E a porta Eles veem as regras Que são aqui Que eles vão comentar E você pode também fixar E você pode também Fazer o primeiro comentário Você pode colocar um link Você pode botar uma regra Uma prioridade Para quem der super chat Essas coisas todas Você tem disponível aqui Também nessa parte Da sua live E aqui nós vamos ter que mexer Em algumas configurações A primeira dela Aqui embaixo É chave de transmissão Se eu deixar Em default string Toda vez Ela vai mudar A chave de configuração Então o ideal É você Vir aqui Colocar Criar nova chave de transmissão Para ficar sempre a sua chave E você coloca o nome aqui Eu vou deixar Live para inscritos A descrição Você pode colocar Ou pode repetir isso aqui Vou repetir Copiar Ctrl V Protocolo de string Selecione Como você quer transferir O string do seu vídeo Do seu codificador Para o YouTube RTMP É o padrão E funciona na maioria dos casos Então não vamos mexer Vamos deixar em RTMP Que é o padrão Resolução do string O YouTube detecta Automaticamente A resolução De uma transmissão Ative as configurações Manuais Para selecionar você mesmo Então eu vou ativar As manuais Para explicar para vocês O seguinte Nós temos essas opções Aqui todas Se a minha webcam Que é o caso Que ela não grava em 4K Eu não posso deixar Ela em 4K Eu tenho que diminuir Você tem que colocar Aqui a sua câmera comporta Não adianta Colocar em 4K Que não vai atrasar E aqui dentro É o seguinte 1080 Que é o que eu devo escolher É a velocidade Da minha internet Se ela vai de 3000 kbps A 6000 A minha vai Então eu posso escolher Aqui dentro Desse 1080 Se não Você tem que descer Para 720 Que é de 1500 A 4000 480 E 360 No meu caso Aqui é 1080 Que é a Full HD Posso ser HD também Poderia ser HD Até para ficar mais fácil Mas digamos Que foi Full HD Que eu escolhi E eu não vou Ativar a opção de 64 Eu posso deixar Ela em 30 quadros mesmo E vou criar No caso Eu não vou Clicar em criar Que eu só estou demonstrando Que eu já tinha feito Essa configuração Vou cancelar E vocês vão ver Como ela ficou aqui Com o nome da live Já dizendo Que ela é RTMP Por 1080 Após o tudo feito Ele fez uma chave De transmissão Cole no codificador Você pode redefinir Ou simplesmente copiar Que nós vamos copiar Que nós vamos levar Ela para o OBS Nós já fizemos a parceria Quando a gente falou Que ia fazer Através do OBS É como se fosse Uma parceria Você não precisa mexer Na URL de stream Um URL de servidor de backup Isso também Nós vamos ver lá na frente E aqui embaixo Você tem latência Da transmissão A latência É o tempo de resposta Quando você acaba De falar O tempo Que o espectador O inscrito lá Que está acompanhando A live vai ver Latência Normal É para a internet fraca Né Você vai falar Daqui a 30 segundos Que ele vai Ver você falando A latência baixa Leva 15 segundos Já é para uma internet Não tão fraca Mas fraca ainda Ou eu como tem Uma internet Que eu posso trabalhar Ela em HD Eu vou colocar Latência ultra baixa Que o tempo de resposta É quase Imediato Eu falei E logo em seguida Quem está acompanhando A live está ouvindo Aqui em configurações avançadas Já está ativado O DVR Se você desativar O DVR O que vai acontecer? Acabou Sua live Ela acabou Simplesmente Acabou Você não tem registro Mais dela Se você ativar O DVR Ela vai estar gravando A sua live Ela vai acabar A live E vai gravar Vai manter a live Gravada Visão em 360 É o mesmo Que do 4K Quem tiver uma câmera 360 ativa Eu no meu caso Não tenho Não vou ativar E agora aqui Adicionar atraso nenhum É muito parecido Com esse daqui Que a gente acabou de ver Aqui latência Você pode estar atrasando nenhum 30 segundos Ou um minuto Independente Da velocidade De internet É você que vai decidir isso Só quero que chegue 30 segundos Lá no computador Ou no celular De quem está vendo Ou um minuto Eu vou deixar nenhuma Porque como eu deixei ali O mais rápido Eu quero aqui também O mais rápido E definir a transmissão Como não listada Quando acabar Eu vou deixar ela não listada Porque essa primeira live Principalmente Eu vou querer editar Depois se eu não quiser Basta marcar aqui Que acabou a live Daqui a pouco Ela processa E vira pública Mas eu vou deixar ela Como não listada Pois eu vou editar E colocar ela no ar Então eu vou deixar Como nenhuma E aqui nós temos Legendas ocultas Se você quer ocultar A legenda Ou deixar a legenda Aparecendo Aí vem uma mensagem Ali em cima Não foi possível Salvar alguma Das suas configurações Legendas e latência Ultrabaixa Não pode ser usada Ao mesmo tempo Então não pode Se eu tiver A latência ultrabaixa Eu não posso usar Legendas ocultas Se eu tiver Latência normal Aí eu posso Mas eu não vou trabalhar Com a latência normal Vou trabalhar Com a latência ultrabaixa E aqui embaixo Definir a sua transmissão Como listada Quando ela acabar Independente De você ter colocado Público aqui Que eu já deixei na listada Ela quando acabar Ela vai ficar na listada Pelo menos as primeiras lives Eu quero assim Pra eu poder editar as lives E ali em diante Com mais segurança Eu deixo rolar Deixo o barco Acabar Simplesmente E virar pública Então a primeira providência Vai ser copiar A chave de transmissão E vamos para o OBS Acabamos de configurar o canal Agora partirei Para configurar o OBS Então entre um e o outro Eu resolvi dar uma parada aqui Para ver se alguém Que está me acompanhando E ainda não é inscrito Se você está chegando hoje Ou já me acompanha E não é inscrito Aproveita o momento Se inscreve Para estar sempre bem informado Sobre o YouTube E eu agora Estou também Estudando um pouco mais Sobre live Em breve farei vários tipos de vídeo Especificamente Para melhorar a qualidade da live Inclusive se aparecer Eu gostaria da opinião de vocês Não é só por engajamento não Eu queria colocar isso no comentário Se vocês já fazem live Eu estou começando a fazer live Vou começar a fazer live agora Gostaria de saber Se vocês já fazem live Se dá tudo certo Ou de vez em quando Dá uma pane Que eu realmente Eu estou ensinando Como configurar Mas aprendendo na prática Ainda não estou Vou aprender na prática sim Porque eu vou começar a fazer live Ou então também Amário Não interessa assuntos de live Não interessa a gente Volta a fazer os seus vídeos De canais dark Que é muito mais interessante Para a gente Do que aprender a fazer live Então vamos continuar Porque nesse vídeo Pelo menos Ele vai estar completo Até ficar tudo Configurado Para fazer uma live Aqui no OBS Studio A primeira parte Da cena Eu tenho a cena Eu tenho dispositivo De captura de vídeo Que é para capturar A minha imagem Eu tenho dispositivo De captura de imagem Esse aqui é o círculo Que eu configuro Para eu ficar em volta Quando eu quero ficar pequenininho Captura de tela Está capturando a tela Que nós temos transmitido E captura de entrada de áudio É porque eu estou com o microfone externo Não estou usando O microfone Do notebook Isso tudo aqui É só vocês verem No outro vídeo Aqui do canal Que é como você Configura o OBS Eu não vou entrar Nesse detalhe agora Porque nós estamos querendo Exatamente Configurar o YouTube Com o OBS Para podermos Fazer a live Então inclusive Está a câmera desativada Está tudo aqui Porque não é interessante O que eu quero aqui É capturar a tela No momento Para mostrar para vocês Agora vamos configurar Nós vamos ver aqui Configuração Transmissão Twitch Tem que ser YouTube RT-MPS Primário Que a gente colocou lá mesmo Use a chave de transmissão E aqui nós vamos colocar Vamos dar um CTRL-V Aquela chave que nós copiamos lá Então colamos a chave de transmissão E vamos colocar em aplicar Está salva já essa parte Você pode dar OK Ou você pode continuar Se você der OK Você vai ter que voltar E clicar em configurações novamente Agora vamos falar sobre a saída Porque a transmissão já está efetivada Vamos falar sobre a saída agora E em saída Nós temos que estar aqui em cima No modo avançado Vamos clicar em transmissão Você pode escolher a faixa 1 Que é o caso de um microfone Dois microfones Três microfones Quatro Cinco E aqui em codificador Você tem o 264 Que é o codificador Que usa muito a memória Do seu computador Se você tiver uma placa de vídeo Quando você clicar aqui Ela vai aparecer No meu caso eu não tenho Vou ficar com essa mesmo Mas é bom você usar uma placa de vídeo Redimensionar a saída Não vou redimensionar Eu quero ela com 1220 Com 1080 mesmo Controle de taxa de bits Deixe em CBR Você tem outras opções Mas deixe CBR Taxa de bits No caso Depende muito da velocidade Da sua internet Mas se eu estou transmitido Em 1080 Eu posso deixar aqui Com 6000 kbps Intervalo de playframe Deixei zero Definição Very fast Que eu deixei Aqui perfil sempre right E o pessoal Na 264 Que é o separador de espaço Que é o codificador Que nós colocamos aqui em cima Você pode deixar por dois Depois de fazermos a saída Vamos para o áudio Aqui no áudio Dispositivo padrão Áudio 2Dstock Desativado Porque eu só vou usar o microfone Se você usar outros microfones Você vai ter que sair colocando aqui Tipo um podcast Você vai ter que botar as saídas Os alto-falantes As coisas todas Então no caso aqui No terceiro áudio do microfone Ou auxiliar Eu vou configurar o meu Estou usando agora o USB Então eu configurei para USB Aplicar E agora para o vídeo Aqui em vídeo Que é bem simples Resolução da base Que é a tela 1920x1080 Na proporção 16x9 E a resolução de saída Eu sempre aconselho Deixar igual a de base A escala igual a da tela De 1920x1080 Na proporção também 16x9 No filtro de redução Bicúbico No redicionamento nítico De 16 amostras E nos valores comuns Do FPS 30 mesmo E é só dar e aplicar Então está configurado É só dar ok Está configurado O seu OBS Para poder fazer a live Agora para fazer a live Você vai clicar em iniciar transmissão Ele vai aparecer aqui embaixo O verdinho Dizendo que já está Transmitindo Fazendo a live Aí nós vamos voltar lá Nós vamos voltar agora No nosso canal Conexão excelente Está o som aqui Já está transmitindo A nossa live Depois Você querendo parar Basta você vir aqui Encerrar a transmissão Sua transmissão Será interrompida imediatamente Você não estará mais transmitindo Você pode dizer Ainda não Ou você pode Encerrar a transmissão Na mesma hora Você pode depois Editar lá no estúdio Mas nesse caso aqui Como eu estou demonstrando Eu não fiz nada Simplesmente vou dispensar Você querendo compartilhar Sua live Você vem aqui Compartilhar Ela vai gerar um link Você copia o seu link Você pode vir aqui Qualquer lugar Do Google Ou para qualquer pessoa Enviar a sua live O link da sua live Ela já vai aparecer O tamanho para a pessoa A live É só a pessoa clicar Live E a sua live E ela veio Aqui ó Mostrar mais Ela veio com todas as configurações Que nós fizemos No padrão de envio Ou seja Deixei lá no padrão da live Todas as configurações Ela está na listada aqui Não está aparecendo para ninguém Depois de tudo feito Você vai vir No seu YouTube estúdio Vai procurar por conteúdos Conteúdos Você vai vir em ao vivo O vivo está lá Registrada a sua live Ela está não listada ainda Mas já está ativada a monetização Nenhuma restrição E transmitido Após encerrado lá Você volta aqui no OBS Interromper transmissão Então eu só estou gravando a tela E assim É feita a parceria OBS Com o YouTube YouTube com o BS Para você criar A sua live Perfeito Canal perfeito Agora é só começar a fazer live Para o YouTube te indicar mais Futuramente Eu vou fazer aquelas lives Dark também Como eu trabalho com tudo Dark Seja vídeo review Dark Seja canais Dark Vídeo Dark Tudo na área de Dark Existe a live Que também se não aparece Você vai montando Um, dois, três vídeos Seus Dark E deixa rodar o dia inteiro Em breve Eu estou estudando Também Como eu sempre falo Eu só trago as coisas Depois que eu sei bastante Em relação a essa live Vai ficar muito bom Está bem configurado Tanto o seu canal Quanto o seu OBS E se você ficou comigo até agora Muito obrigado Aguardo você No próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho